Quando a gente tem clareza do porquê, fica mais fácil também da gente conseguir ser consistente. Isso foi uma coisa que eu coloquei aqui, né? Porquê dessa meta? O que eu quero com ela? E aí, depois que eu estabeleço isso, eu acho que a gente tá bem alinhada, assim, em como estabelecer. Olhando pra o que já foi feito, pra tentar ser realista, pegar... Eu me pergunto, que é um ponto, inclusive, que eu fiz bastante essa semana. Qual que é o jeito mais inteligente de alcançar essa meta? O que eu posso fazer pra alcançar essa meta? E aí, quando eu falo de jeito mais inteligente, é avaliar mesmo esforço e resultado. Porque, às vezes, tem várias formas de você fazer uma coisa. Principalmente dinheiro. Tem tanto jeito de você ganhar dinheiro. E aí, qual que é o jeito de ganhar dinheiro que faz mais sentido pra você? Que faz mais sentido pra vida que você quer construir? Que faz mais sentido pras suas habilidades? Porque você já consegue ser consistente, sabe? Então, acho que vale a pena a gente avaliar esforço versus resultado também, até pra conseguir priorizar os projetos. Porque quando a gente vai fazer uma meta, a gente tem que pensar em como que a gente vai chegar lá. E, às vezes, a nossa cabeça tem 550 mil projetos e ideias, né, Mário? 550 mil projetos e ideias. E a gente não tem tempo pra executar tudo, todas as ideias. E aí, a gente tem que parar pra eleger. E aí, quais são os projetos do ano? No que que eu vou investir o meu recurso mais valioso, que é o meu tempo, né? O nosso tempo é o que a gente tem de mais valioso. Porque onde eu vou colocar energia, onde eu vou colocar meu tempo, é aquilo ali que vai me dar um retorno. Então, aonde? Onde eu quero colocar? O que que tá alinhado? O que que vai chegar lá? Porque, se não, se a gente não toma essa decisão, a gente fica indo e voltando, indo e voltando. Às vezes, por exemplo, vai, você assistiu lá o nosso evento, o acelerador de consultório. E você ficou muito claro que esse ano você vai fazer um programa nutricional e você, de fato, vai responder sim na minha enquete todo dia, oferecer o seu programa nutricional todos os dias. Mas aí você tem que fazer o seu programa nutricional, não sei o que. Aí você começou. Aí você tomou um não. Você fez lá o programa nutricional, tentou oferecer, tomou um não. Aí você fala, ai será? Aí você já começa a desacreditar no programa nutricional. Ah não, agora eu quero fazer um grupo de desafio. Aí vai pipocando de projeto em projeto e não consegue ser consistente. Mas ontem, né, ontem teve oráculo dentro lá da nossa memoria do Olímpico, né? E aí teve um caso de uma moça que foi exatamente isso. Literalmente ontem foi o primeiro dia que ela ofereceu o programa nutricional. Ela ofereceu para os três pacientes que ela atendeu de manhã e mandou para alguns pacientes. E ela não vendeu. E aí na cabeça dela já estava se criando uma parada de que programa nutricional não funciona. Não funciona. Só que assim, era o primeiro dia que ela estava vendendo o negócio. E isso também, né, que foi uma coisa bastante discutida ontem. É que eu acho que existem níveis também de onde a pessoa está. Quando a pessoa está começando do zero, partindo do zero, ainda não tem experiência, ela tem que seguir a risca um método. E eu estou conversando muito com algumas pessoas no direct, inclusive até uma... Pessoalmente, né, conversei recentemente com uma nutri que é a nossa aluna e tal. E tem coisas do método que são óbvias, que ajudam elas a ganharem dinheiro, que na minha cabeça isso já era padrão, todo mundo estava fazendo, que é tanta sede o programa nutricional, que é o panorama de tratamento. E eu descobri, Estela, inclusive até ia te falar isso depois, para a gente forçar muito a galera lá no grupo 1 do Olimpo para isso. Cara, a galera não está fazendo o panorama de tratamento. Eles não sabem fazer, não sabem estimar a consulta, não sabem o que fazer nas próximas consultas. E aí, tipo, não está gerando desejo da pessoa do porquê que ela tem que comprar o programa nutricional. Aí não vende o programa nutricional porque não sabe fazer o panorama do tratamento. Não sabe despertar o desejo. Mas enfim, aqui a gente já está entrando em outro som. Mas a parada seria, assim, eu acho que quem está começando, quem ainda não está com tanto faturamento e etc., quem está ganhando, sei lá, menos de, vamos falar, quem está ganhando menos de 10 mil, tem que focar no básico, tem que focar no método, tem que focar em criar experiência. E ser consistente no básico. Não é fazer uma vez, fazer um mês e achar que, ai, fiz um mês, não deu certo. Não, gente, tem que ser consistente. É por isso que, assim, sinceramente, pode ter gente que vai achar que isso é rígido. Mas eu estabeleço algumas regras rígidas para a minha vida. Tem coisa que eu sou rígida. Tipo, quando eu defini que eu ia fazer as lives do ano 10K, falei, vou fazer 49 lives. Ah, vai ser quarta-feira, meio-dia. Eu escolhi fazer esse negócio. Então, assim, eu sou rígida com isso. Vou fazer isso e é assim, tinha um porquê para mim e é isso que eu vou fazer. Tem coisa que a gente não pode ficar, ai, deixa eu pensar, você vai, entendeu? Você vai até o fim. Não negocie com as suas metas. Não, é inegociável. Então, assim, você não precisa ser assim com tudo. Mas tem coisa que no seu ano de 2023 você tem que falar assim, isso aqui é inegociável. Faça chuva, faça sol, dê ruim ou dê bom, eu vou até o fim. Porque se a gente não vai até o fim, a gente perde a oportunidade de aprender. A gente precisa ser um pouquinho resiliente. Não precisa ser para tudo na vida, mas para algumas coisas tem que ser. Isso funciona, essas regras rígidas? Eu sempre tenho pelo menos uma coisa que é, tipo, inegociável para mim. Foi assim que eu consegui emagrecer, quando eu não fazia atividade física nenhuma. O meu primeiro ano lá de 2017, a minha regra rígida, indiscutível, é que eu ia fazer atividade física todos os dias. Faça chuva ou faça sol. Eu tinha um plano para isso, o que eu ia fazer cada dia da semana. Mas choveu, não sei o que, era indiscutível. Eu não precisava nem pensar, e era sempre no mesmo horário, sete horas da manhã. Então, assim, era indiscutível. Por quê? Para virar hábito. Então, tem coisas que não dá, sabe? Não dá para ser... A gente tem que ser flexível, sim, mas tem coisa que a gente tem que colocar como inegociável na nossa vida, senão a gente não aprende nada e não cresce. Então, assim, qual é a sua coisa inegociável de 2023? Eu sempre tenho uma coisa inegociável, esse ano já vai saber logo mais a minha coisa inegociável de 2023.